Fala galera, estamos aqui no aeroporto de Vitória, vamos tirar umas folgas aí, vamos pra casa agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, despachar a bagagem agora. Valeu, obrigado. Fica atento ao seu grupo de embarque, tá bom? Valeu. Vai minha filha, com Deus, nós se encontra. Vamos em direção ao avião agora, pra casa, descansar uns dias em casa. Galera, essa hora que nós vamos ver se nós vamos ser presos ou não. Se tem faca, arma, alguma coisa na mochila. Vai galera, o avião, já já nós vamos entrar dentro dele aí, vamos pra São Paulo. De São Paulo eu vou pra Minas de carro. E aí galera, vamos entrar dentro do avião aqui agora. Vamos lá pra mais uma viagem. Vamos lá. Vamos lá, né? De uma viagem. Está fazendo abastecimento aí da aeronave. Acomode a sua bagagem de mãos nos compartimentos superiores ou embaixo do orçamento da sua frente. Corredores, saídas de emergência. E a primeira vez, atendem devagar. E aí, vamos lá. 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 A primeira.